Então, desculpa, eu viajei na maionese, realmente dá pra... Então, olha só, se a gente decompor esse cara aqui, ó K mais 2 fatorial Vou poder escrever K mais 2 K mais 1 K menos 0, né? Só que fica como K K menos 1, né? Diminuindo Então, se a gente aplicar isso aqui em cima, né? Agora sim Agora tá batendo um flashback Flashback, não Flashback do que eu tinha já estudado Isso há uns... Antes de 2002, já tá há muito tempo, viu? Miguelito tá velho A garganta tá ruim também É... Então, isso aqui vai ficar igual a K 2 K mais 1 K K menos 1, certo? Então Fatorial de 3 K menos 1, ok? Corta esse com esse Então, a gente pode escrever aqui K mais 2 3, né? É igual a K mais 2 K mais 1 3 Então, por isso que a gente colocou o 3 fatorial aqui, ó Tá vendo? Vezes isso aqui Que daí é pra cortar o cara Que é pra gente ter isso aqui, né? Então, a gente reescreveu isso em termos de números binomiais Tá? Então, voltando aqui ao nosso 50 K igual a 1 K K mais 1 K mais 2 Isso aqui É igual A 50 K igual a 1 3 fatorial CK de 2 3 Então, isso aqui a gente pode tirar, né? Do fatorial Porque ele é uma constante Do somatório Né? CK mais 2 3 Tá vendo? Isso aqui parece uma coisa que a gente viu ainda agora Isso aqui é o termo das linhas, né, cara? Teorema das linhas Então, vejo aqui Desculpa, das colunas A ordem da coluna é 3, ó Tá fixo E quem tá variando é o N aqui, ó A linha Então Se isso aqui é o teorema Isso aqui 3 fatorial é 6, tá? Então, já pode colocar aqui Então Fica 6 50 Um somatório deformado K igual a 1 CK mais 2 3 Isso aqui É igual A O a ordem É Deixa eu ver aqui K igual a 50 Isso Então K é igual a 50 Mais 2 Só que soma mais 1, né? Só que soma mais 1 aqui E O 3 é Soma mais 1 também Lembra? Soma 1 aqui, ó Bem aqui, ó Você tem 4, né? Então fica 6 6 Vezes 53 4 Né? Então você vai lá na sua calculadora E como eu sou muito inteligente E sei fazer Contas Fodidas De cabeça, né? Então eu já vou dizer pra vocês Que isso aqui vai dar 1, 7, 5, 6, 9 150 Olha só como eu sou esperto E inteligente, né? Não vão pensar besteira não Isso aí Isso aqui eu já fiz já, né? Essa aqui dá conta Então se você quiser testar Você pega essa coisa bizarra aqui, né? Soma tudo Multiplica aí E depois você me fala A gente vê se tá certo Você pode contestar Você está errado, Miguel Tá? Então esse exercício foi interessante Então esse exercício Número 1 da aplicação do teorema Das colunas Beleza? Falou!